Música 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 Da casa aqui, irmão do Fabiano Irmão da Josi Né? Mal dia das mãe, eu sei que não é um dia Né? Todo mundo tem Compromisso, mas cada um Não deixou de fazer a sua parte está hoje prestigiando a obrigação do pai Fabiano que aprontou uma filha que está entregando hoje a Axé de Obé e Fá né e agradecer também a Fabiana agradecer a Josi também fica mais pra cá agradecer vocês por confiar no Axé de Oxalá, confiar no Axé da casa que vocês estão hoje em poder cada vez mais conduzir essa obrigação pra vocês e que essa obrigação seja de muito êxito pra todos nós, seja de muita saúde seja de muito caminho aberto e eu sempre viso a união nossa eu acredito que é poucas casas que tem né, aonde um toca todos fazem o possível pra estar então isso é muito bonito na nossa família, a união que nós temos aonde um precisa todos estão lá, seja chuva seja calor, seja estrovejando o pessoal está lá, isso é muito bonito isso eu acredito que eu só tenho a agradecer aos orixás por me conceder isso de ter as pessoas que estão na minha volta né, eu sempre digo assim fica quem tem que ficar né os orixás sabem o que é da gente e os orixás sabem o que pode permanecer na nossa vida no nosso caminho eu acredito que vocês são um desses né já estão há anos comigo né tá gente, Fabiana quiser falar alguma coisa Josi muito obrigado fala um pouquinho né também falar pouco pra não estender só agradecer mesmo agradecer muito as irmãs que vieram ajudar aí hoje durante o dia preparar as coisas né os filhos da casa e a todos vocês por estarem aqui nessa noite né só tenho a agradecer e que os orixás devolvam a vocês né nesse carinho que vocês têm por eles devolvam a cada um de vocês que aqui estão com saúde alegria crescimento material união dentro de casa paz tudo aquilo que vocês desejam que vocês tenham mais facilidade de alcançar obrigado mesmo pela presença de vocês e que vocês tenham mais Neu a matei, ô nevada, rechua patata Neu a matei, ô nevada, rechua patata Neu a demcr supplements Neu a demcrfta Neixo o bemim, ô de paná Neujoa hoje pai Neu a metformista Neujoa hoje pai Neixo o bemim, ô de paná Parabó, 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 Parabó Parabó, 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 Parabó Parabó, Parabó Parabó, Parabó Parabó, Parabó Parabó, Parabó 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 Música 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 Música